Bom dia, paz de Jesus. O Evangelho de hoje nos traz um sentimento que mexe com as encranhas de Jesus, a compaixão. Ele se compadece do povo, sente a dor que o povo está sentindo. Jesus sente a minha dor, sente a sua dor, a fome que nós temos de eternidade, a fome que nós temos de amor eterno, esse desejo que trazemos dentro de nós e que nos consome. Por isso, somos chamados a perseverar com Jesus, que é o pão da vida. Ele nos conhece sabendo de tudo aquilo que temos necessidade, no Evangelho vai dizer que ele olha para os discípulos, pede o pão, dá graças e devolve os pães aos discípulos para que eles entreguem a cada um. Assim também, ao sermos saciados por Jesus, somos chamados a levar este pão da vida a outros, a nos compadecermos da fome de outros, desta fome que outros têm de eternidade e que saciam de maneiras tão erradas. Você é chamado a ser este missionário, a ser esse discípulo que apresenta Jesus como o pão da vida. Por isso, eu te convido a ser aquele que é saciado com a santa eucaristia, na adoração, na santa missa e aquele que é saciado também com a palavra do Senhor, palavra de vida eterna. Um bom dia para você! Música Música Música